Nossa primeira noite aqui nessa casa. Legal, né? Mãe, eu vou chamar uma faxineira pra dar um jeito nessa bagunça toda. Acho bom. Senão eu vou ficar com a vergonha de mostrar a casa pros meus amigos, né, pai? Não, meu filho, você não tem que ter vergonha. A gente vai dar um jeito nessa bagunça. Aí você pode chamar o amigo que você quiser. A Sofia, o Zé... A Melinha também, pai? Olha, depois que eu passar a raiva que ela tá sentindo de mim... Talvez. É claro, pai. É claro que vim visitar a gente? Não sei, meu filho. Ai, não sei. Não sei se acaso quis brincar Ou foi a vida que escolheu Por ironia fez cruzar O meu caminho com o seu Eu nem queria mais sofrer O que foi? Eu perguntei se você não acha que eu devia se sentar com a Paty e ter uma conversa séria com ela, ser mais severa com o seu irmão. Daqui a pouco ela vai contar mesmo pro seu pai, espalhar pra cidade inteira que você teve um caso com o Júlio Rosa. Ai, Leandro, eu não gosto que você chame de casa o relacionamento que eu tive com o Júlio Rosa. Tá bom, desculpa, desculpa. Mas mesmo assim eu acho que você devia se sentar com ela e ter uma conversa séria. Pra ela não espalhar pela cidade você teve um relacionamento com um homem comprometido. É, eu acho que você tem razão, viu? Eu vou fazer isso sim. Vocês não se sentem nem um pouco culpadas. Vocês poderiam ter pelo menos ficado uma noite aqui. Só uma. Ah, Leandro. Talvez uma noite só. Gente, vocês acham mesmo que eles vão ficar só uma noite? Claro que não. Não se preocupa, Rosana. Essa hora já devem estar muito bem. Aposto que já devem estar até em outra república. Ah, não sei. Devem. Aham. Né, meu neninho? A esponjinha que eu te ia fazer. Oi, Amélia. Que bom que você veio. Você me chamou aqui pra fazer as pazas, não é? Não, eu... Eu quero que você me escute. Eu escuto. Mas primeiro você me deixa falar. Edu, eu tenho certeza que o amor que a gente sente um pelo outro não acabou. Por causa daquela bobagem minha de terminar o nosso noivado. O que vale é o que a gente sente um pelo outro. Isso eu tenho certeza que isso nunca vai acabar. É, exatamente sobre isso que eu queria falar com você. Fala. Fala, meu amor. Pode falar. Aconteceu uma coisa entre mim e a Clara. Naquela noite que a gente ficou em Ouro Preto. Como é que é? Aconteceu uma coisa entre você e a Clara? Que coisa? É... Eu e a Clara... A gente... A gente se beijou. Quer dizer... Eu beijei a Clara. Eu sabia, né? Eu sabia. Eu já imaginava que alguma coisa tinha acontecido. Foi só um beijo? Foi. Mas eu quero que você preste atenção. Esse beijo só aconteceu porque eu descobri... Que... Que a Clara é uma pessoa muito importante pra mim. Me diz uma coisa. Você tava chateada cumprindo o nosso noivado? Me diz isso. Você tava com raiva? Você queria... Você queria se vingar por alguma coisa? Foi isso? É isso? Me fala. Como foi isso? Não, você não precisa nem me explicar. Tá malvado. Não precisa explicar uma coisa. Eu vim pra namorar você. Mas eu te confesso que eu não gostei nem um pouco de ouvir que você beijou a Clara. Nem um pouco. Peraí, né? A gente precisa conversar. Peraí. Peraí.